Leão. Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá mais liberdade para agir do que pensava. Você está usando sua iniciativa. O que o está levando na direção certa. Seu otimismo vai lhe ajudar a seguir em frente. Você precisa gastar energia para poder se acalmar. Humor. Você está completamente absorto em seus pensamentos. Tenha cuidado para não se tornar muito distraído. Amor. Você sente que tem feito concessões demais. Deixe as coisas seguirem o seu curso natural para virar o jogo e obter garantia sobre os sentimentos do seu parceiro. Você não vai se arrepender. Dinheiro. Você achará mais fácil tolerar falhas de outras pessoas porque elas não fazem você pensar em suas próprias falhas e ajudam você a se comprometer. Trabalho. Seja discreto em relação às coisas que os seus superiores lhe contam em confiança e seja sincero em troca. Continue não mencionando o que lhe foi dito. Tenha um bom dia leão. Até amanhã.